Oh, ilha do Porto Santo, da uva tão saborosa, O teu sol é um encanto, tua praia é mais promosa, E até sarco eu descobri-te, e ao pisar teu solo amigo, Foi quase como a pedi-te, foi quase como a pedi-te, Proteção e bom abrigo, terra mía, como tu não há igual, És a joia mais aptida, das joias de Portugal. Porto Santo, o nome te fica bem, Por isso eu te quero tanto, como quero a minha mãe Oh, linda ilha dourada, da água pura e sádia, Da lua tão prateada, do sossego e da alegria. Tens os teus velhos mundinhos, moendo o pão do Senhor, E nos beirazos pundinhos, e nos beirazos pundinhos, Arruinam canções de amor, terra amiga, Como tu não há igual, és a joia mais antiga, das joias de Portugal. Porto Santo, o nome te fica bem, Por isso eu te quero tanto, como quero a minha mãe. Porto Santo, o nome te fica bem, Porto Santo, o nome te fica bem, Por isso eu te quero tanto, como quero a minha mãe.